Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada nesse vídeo, eu vou comentar mais novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale Afinal, a atualização massiva de hoje trouxe muitas coisas daoras aí pra gente E pra começar esse vídeo, eu quero falar dos dois itens que já foram adicionados hoje aí no jogo Um deles é a plataforma de amortecimento, que é o item da raridade rara como dá pra ver na tela Que é como se fosse uma nova versão de Kikant Na descrição tá escrito exatamente o seguinte Instala uma plataforma de amortecimento em que você kika e se salva de dano de queda Então quando você joga esse item no chão, ele cria uma espécie de cama elástica, né? Vou dizer assim, que você não toma dano de queda E quando você pula em cima dele, você dá um jump direcional, assim como o Kikant mesmo Só que diferente do Kikant e esse item, não depende de construção, né? Pra você usar uma parada bem positiva Só que uma coisa bem importante é que ele dura um certo tempo Se eu não me engano, ele dura cerca de 10 a 20 segundos Então depois desse tempo ele some, tá ligado? De qualquer forma, um item bem interessante mesmo lançado hoje aí no jogo E o outro item já lançado hoje no jogo é esse guarda-chuva lendário chamado Kingsman E tipo assim, eu joguei algumas partidas agora há pouco E eu simplesmente não encontrei esse guarda-chuva De certa forma, deve ser um item bem raro de você encontrar na partida E é um item totalmente diferenciado, muito interessante Que tem várias funções Uma das funções, é claro, é que você pode causar dano nos oponentes com ele Se eu não me engano, é 50 de dano, o que não é muito dano Só que tem outras funções muito daoras Como por exemplo, você pode se proteger de dano de oponentes Com ele abrindo o guarda-chuva, né? Se protegendo aí dos tiros Outra coisa é que você pode usar ele como se fosse uma azadelta Ou seja, um redeploy infinito nas partidas E a outra função interessante dele é que você pode coletar recursos como se fosse uma picareta Então, mano, esse item tem várias funções É um item totalmente daora que foi lançado hoje no jogo E quando você usa esse item, como dá pra ver nessa gameplay de fundo A câmera fica um pouco mais pra trás O personagem, né? Vou dizer assim Você tem um campo de visão maior também E esse item lembra demais, demais mesmo o Sabro de Luz Que foi lançado no jogo, né? Por tempo limitado, um tempo atrás Durante o evento do Star Wars Já que o Sabro de Luz você também podia atacar, se defender, coletar recurso A única diferença é que o Sabre causava muito mais dano que esse guarda-chuva, né? Guarda-chuva é menos apelão que o Sabre Mas ele tem a vantagem de você usar como azadelta também De certa forma, achei um item muito diferenciado lançado hoje no jogo Achei bem interessante mesmo Vamos ver se a comunidade vai gostar desse novo item lendário Se você já jogou com ele, deixe nos comentários Se você gostou desse item ou não E aproveitando aqui, ainda falando sobre itens E eu quero falar sobre a nova arma mítica do Deadpool Como eu já falei no vídeo que eu postei hoje mais cedo no canal Na sexta-feira vai ser liberada a skin do Deadpool E também vai ser lançada a sua nova arma mítica, né? Que no caso, é as suas pistolas duplas E tipo assim, eu também já falei, né? Que o Deadpool, ele vai ficar no mapa do jogo Como se fosse um novo chefão, um novo agente Aí, né? Que fica no mapa E matando o Deadpool você consegue essa arma mítica dele Só que uma coisa que eu esqueci de falar no vídeo mais cedo São as estatísticas dessa arma Que eu vou falar agora para vocês Olhem só, essa pistola dupla Usa munição média, né? Munição de rifle O tempo de recarga é de 2.16 segundos O tamanho do pente é de 18 E o dano jogadores é de 21 Então, de acordo com esses detalhes Essa arma vai ser muito poderosa Já que, claro, né? Se trata de uma arma mítica Ela tem que ser boa E uma coisa interessante É que o dano jogadores é 21 Só que no peito, né? Headshot, claro, é mais do que o dobro E pistola dupla, né? Todo mundo tá ligado Que dá dois tiros bem rapidinho Ou seja, quem souber jogar com essa arma Meu amigo, vai causar muito dano Aí nos oponentes, com certeza Então, fique ligado Porque na sexta-feira Essa nova arma mítica Vai ser lançada aí no mapa do jogo E já que eu toquei no assunto agora Sobre o Deadpool Eu quero falar sobre o local Que ele vai ficar no mapa do jogo Porque, tipo assim, né? Todo mundo que tá na agência Tem um local no mapa O Miausculo tem o Yacht O Midas tem a agência Tem o Nitin na plataforma Sky e Tubarão E o Brutus tem a gruta Então, qual local o Deadpool vai ficar? Bom, muitas pessoas, né? Tão achando que vai ser lançado Um novo local do mapa Mas, como eu já falei no vídeo mais cedo Não vai ser colocado em nenhum outro local Por conta do Deadpool Na verdade Ele vai dominar um local já existente Que, no caso, é o Yacht Sim, o Yacht vai ser dominado Completamente pelo Deadpool Na sexta-feira Como dá pra ver nesse vídeo Vazado pelo Leaker Max Ele já, né? Mostrou pra gente Como que vai ficar o Yacht Na sexta-feira, né? Com todos esses detalhes Aí do Deadpool Eu achei esse design muito bacana do Yacht, né? Com todas essas paradas aí do Deadpool Vai ter balão dele Vai ter, tipo, bandeira de calça Tá ligado? Paradas muito daoras Muito engraçadas Só que uma coisa que eu fiquei na dúvida É sobre o Meowth Já que o Meowth Ele é o dono, né? Do Yacht Então, o que vai acontecer com o Meowth Na sexta-feira? Será que o Deadpool vai chutar ele do Yacht? Bom, sinceramente Não sei o que vai acontecer, né? Coitadinho do Meowth De qualquer forma Um vazamento bem interessante Pra mostrar aqui pra vocês também Então, se você gosta bastante do Yacht, né? Fique ligado Na sexta-feira esse local Vai sofrer uma grande mudança visual, né? Por conta da chegada Aí do Deadpool Só que outra novidade do Yacht, mano É que pelo jeito Esse local Não vai mudar somente O seu design Nessa semana O Yacht vai se mover Pelo mapa também Exatamente Porque, tipo assim Hoje uma coisa muito interessante É que foi lançado Desafios Secretos Se você for lá Naquela cabana de madeira Que fica no Bosque Choroso Que tem aquela base secreta Do Banana, tá ligado? Que eu já mostrei diversas vezes Aqui no canal Agora, quando você acessa Aquela base secreta Você vai desbloquear Os planos ofensivos do Ted E quando você desbloquear Esses planos Você já pode resolver Os desafios secretos Que é para você Coletar potes de mel E também para você Mirar com telescópios de gnomos Tipo assim Nesse vídeo Eu não vou entrar em detalhes Sobre esses desafios Hoje mais tarde Eu vou postar um vídeo Especificamente Mostrando para vocês Como que resolve Os novos desafios secretos Agora eu quero falar Somente desse mapa aqui Que mostra os locais Dos potes de mel Só que lá no canto Tem um detalhe muito interessante Que dá para ver Que o Yacht Não está no local Que ele está atualmente No jogo Ele está muito mais Para baixo Como dá para ver Então tipo assim Na sexta-feira Quando o Deadpool For lançado E ele assumir Digamos que o trono do Yacht Pelo jeito o Yacht Vai começar a se mover Pelo mapa Em direção ao sul Como dá para ver Na tela Uma parada bem interessante Também para ser comentada Aqui nesse vídeo Então tipo assim A gruta Já teve aquela mudança No começo da temporada Que teve o formato De caveira A plataforma Foi quase toda destruída E agora o Yacht Está começando a se mover Então pelo jeito Os locais novos no mapa Vão começar a ser modificados Ao longo dessa temporada Uma parada bem bacana Para ser comentada aqui E galera Todo mundo está ligado Que na última atualização Massiva Lançou dentro do inventário A nova função De pré-definição de itens Com certeza Uma parada muito bacana Lançada no jogo Só que muita gente Estava pedindo Inclusive eu já comentei Sobre isso no canal Recentemente Que fosse colocado Na pré-definição de itens A função para você escolher A pré-definição aleatória E hoje Como dá para ver na tela Essa função Finalmente foi lançada Então se você gosta muito De salvar pré-definições Agora Você pode escolher Uma pré-definição aleatória Na sua partida aí E manos Olhem só Agora Eu quero falar Sobre novos desafios Hoje foi encontrado Dentro dos arquivos Do jogo Um conjunto de desafios Muito muito interessante Chamado Licença de espião Do agente embaranado Exatamente E como dá para ver na tela Esse conjunto de desafios Contém três desafios E completando todos eles Você consegue Esse crachado Espião Embaranão E manos Eu não sei para que serve Esse item Com certeza Vai servir para alguma coisa Ele já foi encontrado Hoje dentro dos arquivos De qualquer forma É um vazamento Bem interessante Para ser comentado aqui Por enquanto é claro Desafios não foram lançados Quando eles forem lançados E tiver mais informações Eu vou trazer aqui no canal Para vocês Ok E por fim Gurizada O último assunto Que eu separei nesse vídeo São os desafios Da sétima semana Que vão ser liberados Na quinta-feira de manhã Mas hoje Eles já foram encontrados Dentro dos arquivos E vão ser esses desafios aqui O primeiro desafio Vai ser Para você Vasculhar baús Em bases Espião Sete baús no total Causar dano A jogadores Utilizando submetralhadoras Ou pistolas Quatrocentos de dano Para você marcar Um item em comum Raro e épico Para você coletar 75 de cada material Em menos de 60 segundos Após você pousar Do ônibus de batalha Fazer isso Três vezes É claro Com cada recurso Para você se esconder Numa caixa Numa fábrica de caixas Fazer isso apenas uma vez Para você consumir Itens consumíveis No bosque choroso Ou também no pomar Fazer isso dez vezes Para você visitar Três locais do mapa Para você escapar Do cofre Utilizando uma passagem secreta Fazer isso apenas uma vez Para você visitar Os acampamentos de costas Da Sky Três acampamentos no total E o último desafio Dessa semana Que vai ser liberado Na quinta-feira Vai ser para você Puxar um jogador Ou um capanga Utilizando um arpão Fazer isso apenas uma vez Então esses serão Os desafios Da sétima semana Dessa temporada Que no caso É a primeira semana De desafios da Sky Que como eu falei Vai ser liberado Na quinta-feira de manhã Como sempre E claro Que na quinta-feira Eu vou trazer aquele vídeo básico Aqui no canal Dando dicas para vocês De como resolver todos os desafios Beleza? Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui Se você já testou Os dois novos itens Lançados hoje Aí no jogo Se você gostou Do guarda-chuva lendário Lançado hoje Afinal ele tem uma mecânica Totalmente diferente Eu quero ver Se a comunidade Vai gostar ou não E também comente O que você espera Da pistola dupla Do Deadpool Que vai ser lançada Na sexta-feira Junto com a própria skin Afinal Vai ser o novo item Mítico lançado Aí no Fortnite Nessa temporada E se você gostou do vídeo Manos Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E não se esqueça De mandar esse vídeo Para os seus amigos Que adoram saber Das notícias e novidades Para eles ficarem ligados Em todas as novidades Dessa atualização de hoje Da versão 12.30 Que trouxe muitas coisas Daoras aí pra gente E também mande o vídeo Para um amigo seu Que adora o Yacht Para ele ficar ligado Que o Yacht No final dessa semana Vai sofrer uma mudança Muito interessante Por conta da chegada Aí do Deadpool no jogo Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui E aí E aí